Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A declaração de Tiago não nos deixa dúvidas de que Deus não é o causador do mal, o causador da dor e do sofrimento. Ao contrário, Ele é o doador de todas as coisas boas. Veja como Ele é enfático em sua afirmativa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes. Eu gosto muito de pensar em Deus como um pai. Digo isso porque, como um pai de amor e de bondade, Ele sempre oferece o melhor para seus filhos. O próprio Jesus, falando sobre a maneira como Deus está atento a todas as nossas necessidades, Ele disse, Deus sempre tem o melhor para nos dar. E como um pai amoroso e responsável, Ele analisa todos os nossos pedidos e sabe qual o impacto que eles terão em nossa vida. Ele sabe se aquilo que pedimos vai ser bênção ou maldição, se vai produzir vida ou morte. Ele sabe disso. É por isso que nem tudo o que queremos e lhe pedimos, Ele nos concede. Eu quero que você saiba de uma coisa hoje. Confie na soberania de Deus. E caso você não receba o que deseja, entenda que Deus não está sendo injusto para com você ou parcial na distribuição de suas bênçãos. Ele sempre vai responder positivamente aos seus pedidos se for o melhor para a sua vida. Caso não seja, Ele vai negar. Ou você vai ter que esperar primeiro Ele transformar a pedra em pão, a cobra em peixe, para depois lhe oferecer o melhor banquete. Diante das dificuldades, eu sempre me lembro de uma citação do livro A Ciência do Bom Viver, na página 479. Ali eu leio, Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Vou repetir. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Então, se acalme diante das perguntas sem respostas, das orações ainda não respondidas, e suplique a Deus paciência, perseverança e confiança, e Ele vai dar a você forças para continuar de maneira firme e segura a sua caminhada. Se você crê nisso e quer aceitar o melhor de Deus para a sua vida, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, Obrigado porque Tu és o nosso Pai, e como Pai, o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Às vezes não entendemos o porquê o Senhor não nos dá no momento que precisamos ou desejamos. Mas compreendemos agora, Pai, pela Tua Palavra, que o Senhor sempre, na hora certa, do jeito certo, e da maneira que o Senhor entende ser o melhor para a nossa vida, o Senhor nunca vai deixar de suprir as nossas necessidades. Por isso queremos Te agradecer, porque Tu és o nosso Pai. E como filhos, queremos estar submissos inteiramente à Tua vontade e à Tua soberania sobre a nossa vida. Conduza-nos, Pai, dessa forma. Entregamos a nossa vida mais uma vez em Tuas mãos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom é saber que Deus é nosso Pai, que Deus é soberano, e Ele sempre quer nos oferecer o melhor. Se você está passando por uma necessidade, e quer que a gente ore por você, não se esqueça, deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. E olha, vou dizer uma coisa para você, estamos chegando a quase 100 mil inscritos em nosso canal. Ajude alguém que ainda não está inscrito a inscrever-se em nosso canal, e impulsione essa mensagem, para que outras pessoas também recebam a esperança que você está recebendo hoje. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E até o nosso próximo Minutos de Esperança,